Fala pessoal, bem-vindo ao Carvalho Relógios. Hoje eu vou ensinar vocês como trocar a bateria do relógio Aqua, o modelo GP519. Esse modelinho aqui, GP519. Então eu vou abrir o relógio aqui para vocês. Como ele está com uma bateria boa ainda, está funcionando direitinho, eu só vou abrir, mostrar com qualquer bateria e fazer o processo de tirar ela e colocar ela de novo, tá? Se eu não me engano, esse relógio aqui são duas baterias iguais, tá? Vou abrir para ter certeza disso aqui para vocês. E é o seguinte, só faça esse procedimento, se você for trocar a bateria, se você tiver confiança, porque, tipo assim, tem o risco de você estragar o relógio. Isso pode acontecer. Eu, eu troco a bateria em todos os meus relógios. Eu tenho vários relógios que eu uso no meu dia a dia, né? Eu aprendi a trocar e eu troco de boa, tá? Inclusive eu não uso luva, né? Mas o recomendado aí para evitar de queimar alguma peça, tudo tem uma luva específica. Os elogioeiros usam uma luva específica, né? Aí fica o critério de cada um, tá? Eu nunca usei, para ser sincero aqui nos meus, tá? Eu estou falando se baseado nos meus produtos aqui, né? Eu nunca usei, nunca deu problema assim e eu sempre troco dos meus relógios, tá? No começo, lá no começo, quando eu estava aprendendo, eu cheguei a danificar alguns relógios. Hoje em dia eu não danifico mais, tá? Mas se você está com um pouco de falta de confiança e, assim, não quer ter o risco de estragar o relógio, aí eu recomendo você levar num relogioeiro, beleza? A gente vai abrir, vamos ver qual pilha que é aqui, tá? Que eu não me lembro de cabeça agora a pilha. Aí quando a gente ver também, eu posso deixar o link, de repente, da pilha para vocês, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou ver se eu consigo tirar essa tampinha também, sem atrapalhar aqui a pulseira, que muitas vezes a pulseira atrapalha aqui também, tá? Então você vê que tem, deixa eu você focar um pouco melhor aqui, ficou meio escuro, deixa eu assim, ó. Ó, você vê que tem os quatro parafusos, né? A chavinha é essa daqui, tá? Qualquer coisa eu posso deixar aqui embaixo, que tiver interesse, o link de um kit chavinha. Na realidade, no kit você não acha uma só, você acha, são várias chavinhas junto, né? Eu nunca achei de uma só dessa aqui. Pode ser que você encontre a tua cidade, né? Mas tem que ver o modelo certinho dela, tá? Que do kit, só essa daqui que serve para o relógio, as outras são mais para celulares, né? E você vai fazer o seguinte, vai fazer aqui, ó. Deixa eu tentar focar, melhorar um pouquinho a visualização aqui do celular, senão vocês não vão conseguir ver, porque aqui é meio difícil, ó. Eu tenho só o tripé, eu não tenho outro, outro equipamento para deixar o celular mais em cima, mas vai dar para ver aqui, né? Ó, eu vou tirar assim, me formar de X, os quatro parafusos aqui, ó. Como eu falei, depois que você pega a manha, você perde o teu medo, sabe? É claro, se for para trocar para cliente, por exemplo, pode ser meio assim, pode ser meio riscado, porque se estragar o relógio cliente, por exemplo, você vai ter que pagar, né? Agora, quando é o seu relógio, você tem aquele risco de estragar, mas é seu. Acho que por isso que eu, assim, se eu fosse para trabalhar para cliente, talvez eu já não sei se eu gostaria, né? Porque sempre tem aquele risco, tá? Aí tem que aprender bem mesmo, né? Como eu, mais o basicão mesmo, né? Para mim, então eu fico de uma maneira mais tranquila para fazer esse tipo de serviço aqui, ó. Tirei os quatro, né? Vamos ver se eu consigo tirar aqui sem a, aqui a tampinha não vai atrapalhar, melhorar a pulseira, né? Tem vezes que ela atrapalha, tem que tirar a pulseira também, dá mais trabalho ainda. Ó, tirei a tampinha, ó, você vê que tem a borrachinha de vedação, depois vamos colocar ela certinho aqui, tem essa pecinha aqui embaixo, ó. Essa pecinha aqui é responsável pelo, pelo áudio do relógio, né? O barulho do bip, o barulho do alarme, né? Caso essa pecinha tá colada assim, você tem que colocar depois da mesma posição na tampa, para dar certo. Se ela tiver descolada e cair, você tem que colocar certinho em cima das molinhas aqui, ó, senão o bip do relógio não funciona. É isso que eu tive uns problemas no passado, tá? Nessa, dessa situação do bip. Ó, deixa eu tirar esse papel aqui, ó. Dá para vocês ver aqui, ó, tem duas, duas, tá vendo ali, ó? Duas baterias, eu vou tirar essa proteção aqui, ó. O GP, que já não tem duas, os outros aquas, se eu não me engano, é uma só. Eu troquei, já fiz vídeo no canal, já do AK81, mas eu não me recordo agora de cabeça, tá? Ó, você vê que tem duas, tá? Então, se eu for trocar, é melhor já trocar as duas, né? Vamos tirar uma aqui, só para mostrar para vocês. Tem uma proteção em cima delas, ó, só vai encaixar embaixo da proteção. Eu vou tirar aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha qual que é a bateria, tá? Deixa eu tirar aqui. Como eu falei, se for fazer, faz com mais cuidado, né? Eu estou usando sem luva, eu estou fazendo de um jeito mais... Deixa eu ver se eu consigo puxar ela para fora aqui. De um jeito com cuidado para não danificar o seu relógio, tá? Ó, essa daqui, é a, deixa eu achar o modelo dela, L1131, se dá para ver ali, L1131, tem um F aqui, tá? Eu vou ver se eu encontro dessa bateria, e vou deixar o link para vocês, tá? Vou ver se eu encontro na Shopee. Se eu não encontrar, daí, uma loja confiável que vende dela, aí você procura em alguma loja de, de repente, peça para relógio, ou loja de bateria na... Então, caso vocês forem comprar a bateria, é essa daqui, L1131, tem um F aqui no final também, mas eu já vi algumas que é só L1131, tá? Mas como eu falei, eu vou ver se eu encontrar um link de uma loja confiável, eu deixo aqui na descrição para vocês, tá? Dessa bateria, beleza? Então, basicamente, é essa daqui, tá? Ela é meio grandinha, ó, maior que a G1, por exemplo, e, como eu falei, são duas. Agora, vamos fazer o seguinte, vai de volta que se trocou, tirou, né? Aqui no maquinário, dá para ver que tem o GP519 ali, ó, no maquinário do relógio. Agora, é só encaixar ela embaixo desse ferrinho aqui, ó, coloque aqui, e vai encaixando ela aqui, ó, ó, bem no centro do ferrinho ali, deixa que vai dar certo, aqui, ó, ó, encostou, deixa eu encostar uma na outra, porque essa pecinha aqui vai ser um encaixe, ó, agora tem essa pecinha, você coloca aqui, né, que se ela estiver meio fora ali, essa pecinha não vai encaixar, né? Ó, como a pecinha encaixou aqui, ela tá certinha, tá vendo, ó, ó, e vê que tá funcionando, ó, tá vendo, ó, tá tudo certinho. Antes de fechar, você olha aqui, tá? É aquilo que eu falei, aqui não tem o BIP, ó, sem aquele, sem aquele, aquela tampinha, ó, não tem o barulho, o som do BIP, tá? Agora é o seguinte, você vê que saiu junto aqui, ó, a borracha de vedação saiu junto aqui, eu vou colocá-la aqui, ela tá, já tá com silicone pastoso aqui, ó, tá bem molhada, ó, então, ela não tem perigo de estar ressecada, se caso acontecer de, se tiver o silicone também, e ela tiver seca, daí é bom passar um pouquinho daquele silicone em pasta, né, que ela ajuda a lubrificar a borrachinha pra não, pra não quebrar, né, ó, coloca bem certinho aqui, ó, na canaleta, tá vendo? Aqui, bem certinho também, né, é bem básico o vídeo, tá, pessoal, tô ensinando mais o básico mesmo, como eu falei, é recomendado, se caso for querer algo pra não estragar, né, cuidar de, ter ferramentas, assim, a luva, tudo, né, tirar com mais cuidado, eu tô fazendo bem mais básico pra ensinar vocês mesmo, ó, GP519 do lado certo, a tampinha, como eu falei, eu vou encaixar aqui, às vezes eu erro alguma coisinha, porque eu tô olhando aqui, eu tô olhando pro celular, às vezes, pra ver se tá certinho, tá focando pra vocês, mas também eu tenho que olhar por fora pra poder acertar aqui, agora pra colocar aqui, tem que ter cuidado pra não sair a borrachinha da vedação do local, então eu vou colocar aqui primeiro, com cuidado, eu vou baixar aqui, e vou tentar encaixar essa tampa aqui, às vezes acontece, ó, da pulseira atrapalhar, ainda bem que aqui não atrapalhou tanto, não foi quase nada, pra ser sincero, ó, fechei aqui, tá vendo, ó, como eu falei, fecha de cuidado pra não tirar do local, que é aquela borrachinha que protege contra a água, tá, então se caso você apertar aqui, aquela borrachinha fica fora do local, e pode conseguir entrar água no relógio, vamos ver se vai tá funcionando o bip agora, ó, dá pra ouvir, né, agora tá funcionando o bip, como eu falei pra vocês, aquela peça que fica atrás da tampa, é a responsável pelo bip, tá, agora é só colocar os parafusos, eu gosto de fazer assim, ó, colocar em formato DX, primeiro aqui, agora aqui, ao invés de colocar de um lado, depois do outro, deixa eu ver se eu consigo, não, não vai, tem umas que cola aqui na chavinha, então agora eu colo do lado de cá, ó, e outra dica, né, você vai roscar o parafuso, até você ver que ele prendeu, você não vai forçar mais que isso, senão ele pode espanar, né, às vezes acontece que a gente ficar meio fora aqui, tô tentando fazer o melhor possível aqui, mas é difícil fazer, você pode fazer vídeo assim, tutorial dessa maneira aqui, às vezes o celular desfoca, pra você deixar distância aqui, né, mas eu espero que vocês consigam aproveitar o melhor possível aqui, ó, apertou aqui, você viu que forçou, você para, tá, pra evitar de espanar, porque como ele é bem frágil, se você ficar apertando demais, ele vai espanar aqui dentro do relógio, daí ela vai ficar solta, ó, a outra aqui agora, mesma coisa, ó, vem aqui, até você sentir que ela fechou, e agora pra finalizar o último aqui, tá, como eu falei pra vocês, eu ensino aqui o que eu aprendi, tá, pessoal, eu aprendi, essas coisas eu aprendi por conta própria, tá, então pode ser que alguma coisinha eu faça aqui, diferente do que os relogioeiros profissionais fazem, né, mas, como eu falei, é a maneira que eu faço nos meus relógios, e nunca deu problema, agora, se você tem receio de estragar, não tem muita confiança que vai conseguir fazer, aí eu recomendo você levar no relogioeiro, trocar com o relogioeiro, né, até porque o relogioeiro é de confiança, até porque se ele danificasse o relógio, né, acredito eu que ele tenha que pagar, né, então é o trabalho dele que dá, né, então ele tá cuidando do seu produto, agora se você quer trocar em casa mesmo, né, relógio baratinho, aqua também, né, mas eu troco todos os meus assim, né, eu faço dessa maneira, beleza, ó, tudo funcionando, o bip funcionando, tá, a botinha de medação eu coloquei certinho lá, já fiz teste de alguns modelos, que eu abri, troquei a bateria, depois testei na água, não entrou água, inclusive eu fiz um relógio da ShunWife na estética pra vocês, tá, então, tipo assim, já fiz vários vídeos dessa maneira de, que eu troquei a, 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 de trocar a bateria, né, e teste na água também, tá, então, colocou certinho a botinha de vedação ali, fechou certinho o relógio, não vai perder a vedação, pelo menos assim, não sei se isso é em todos os modelos, mas os modelos que eu testei, até quando eu vendia relógios, eu nunca tive problema nesse sentido, beleza, pessoal, então, é, como, mais uma vez, né, eu deixei de fora esse papelzinho aqui, mas acho que não dá nada não, tá, acabei esquecendo de colocar de novo ali, mas tem uma proteção, se quiser colocar de novo, quando vocês fecharem, coloca, igual eu já deixei sem mesmo, deixa quieto, acho que não vai impactar em nada, mas, como eu falei, tem confiança pra eu querer aprender a trocar, vai em frente, né, tá com, tá com medo, não quer perder o relógio, tem receio de perder o relógio, leva no relogioeiro, beleza, fica a dica pra vocês, tá, pessoal, mais uma vez, eu troco em todos os meus aqui, então, esse é o meu procedimento que eu faço, nunca tive problema, tá, a não ser lá no começo, quando eu tava aprendendo, mas, hoje em dia eu troco de boa meus relógios, não dá problema nenhum, inclusive eu entro na água depois com eles, tá, é só fazer com cuidado, e, como, e também, vou ver se eu encontro essa bateria, deixo pra vocês aqui embaixo, mas se eu não encontrar, aí eu recomendo você procurar, numa, uma relogioaria mesmo, ou alguma, sai de vocês, né, aí eu deixo só, no caso, o kit chavinha, e outras ferramentas, que você pode, de repente, precisar, pra relógios, beleza, fica a dica, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu.